Você piscou, a tecnologia deu um salto gigantesco. Hoje eu trago um reflexo desse salto que quando falamos de vídeos gerados por AI e como a inteligência artificial está revolucionando a criação de vídeos. É incrível o exemplo que eu vou trazer aqui hoje. É um salto significativo, porque o que eu acredito, né? Como a Google, Manus AI liberou recentemente aí. Temos outras tecnologias de outras empresas que disponibilizam aí a criação de vídeos, mas eu creio que o Google está um salto à frente. Nenhum passo está um salto à frente, vocês vão ver isso hoje. E é bem interessante em que nível nós chegamos. Porque agora, creio que os cineastas estão começando a adotar essas ferramentas de forma mais ativa e aí está um reflexo, né? Quando você tem a técnica, todo o conhecimento cinematográfico e aí você tem uma ferramenta que entrega o que entrega. Aqui está o blog aqui do próprio Google anunciando o lançamento do Ancestra, que é uma combinação aí do Viu, que é uma ferramenta deles aí que vem fazendo muito sucesso, com a produção aqui cinematográfica live action. Eu vou passar o vídeo daqui a pouco para a gente assistir juntos aqui. Então, só para resumir aqui, né? Esse é o primeiro dos três curta-metragens que eles vão lançar aqui, produzidos em parcerias aqui entre equipes do Google e DeepMind e a Primordial Soap. É uma empresa dedicada à inovação e narrativas aí. Tem diretor de cinema envolvido aqui, é bem interessante, são mais de 200 pessoas envolvidas aqui nesse projeto e vocês vão dar uma olhada no salto tecnológico que a gente está dando aqui quando a gente se fala de vídeos gerados por AI. É impressionante, galera. Então, assim, quem tiver a disponibilidade aí, coloca um fone de ouvido, recomendo, que vale muito a pena, é uma imersão maior, mas se você não conseguir, assiste sem o fone mesmo. Mas depois volta aqui no vídeo e assista ele com um fone de ouvido, é uma imersão bem diferente. Eu queria pedir antes de passar o vídeo aqui, se você não é inscrito ou inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe aqui o seu joinha se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ajude o canal a crescer, beleza? Bora para o vídeo? Tchau. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?